Boa noite senhoras e senhores Os fuzil e as pontudridas Pode ficar tranquilo Você tá falando é com o Coringa Pode ficar tranquilo irmão Nós, 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 nós É pior que o Saddam Nós é pior que o Biladem Aqui quem tá falando É o mestre do desastre Que anda com a cara pintada Anda com o cabelo verde Que troca, tira o caô E mete balada Oi que joga o Tony é pataz E tem a cara de mal O que explode o gol Na sequência tem O que monta, que desmonta Os fuzil e as pontudridas Pode ficar tranquilo Você tá falando é com o Coringa Pode ficar tranquilo irmão Nós, 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 nós é pior que o Saddam Nós é pior que o Saddam